Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na casa dela, falar do meu amor Do meu amor pra ela, me esperando na janela, não sei se vou me segurar E aí carronplayers, estou de volta aqui com o segundo tutorial brasileiro, esta vez com o estilo de forró Para ser mais específico, essa groove é chamada Xote, que é apenas um ritmo entre outros, dentro do estilo de forró Este é um estilo de música muito popular no Brasil, que vem do norte do país E é muito bom dançar A música que estamos gravando foi gravada pelo grande Gilberto Gil Eu realmente gosto dessa música Neste tutorial, você vai aprender primeiro o patrão, e depois você vai bater com nós, com o meu amigo John Echo E tocar a música juntos, vai ser divertido Eu sugiro que antes de começar este tutorial, baixar a gratuita notação disponível na descrição abaixo Então, voltando ao meu estúdio brasileiro, o estúdio Tópico, vamos aprender a groove Agora, vamos começar lentamente, você e eu, 50 bpm Se é muito rápido, desculpe o vídeo, desculpe a notação e aprende bit by bit até que você possa tocar todo o groove em 50 bpm 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 3, 2, 4 Agora é hora de jogar com 80 BPM. Eu suponho que você tem uma parte integrada e agora pode jogar com 80 BPM. Falei confortável com isso. Agora é hora de se divertir, vamos jogar juntos, você, eu e meu amigo Juneko, vamos! É daquele jeito que ela tem, o tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, esse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou, eu vou na casa dela, falar do meu amor, do meu amor pra ela, me esperando na janela. Não sei se vou me segurar. E é isso, eu espero que vocês gostem desse Brazilian For Hot tutorial. Eu tenho incluído mais músicas, mais sugestões para vocês praticarem o groove com a música. Tudo é o gratuito PDF que você pode download na descrição. E se você assistiu esse vídeo e ficou inspirado e quer começar a tocar esse incrível instrumento, do Cajon, eu estou oferecendo o free Cajon starter course, um curso que você pode começar desde o início, então o link está na descrição abaixo. Agora, como sempre, eu pedi um favor de vocês, clique no like se você gostou do vídeo e também não se esqueça de se inscrever se você não já fez. Obrigado por assistir, de novo, sempre divertido com o Cajon, isso é o mais importante. Eu vejo você muito bem no próximo vídeo. Muito bom!